A gente sempre chega atrasado A gente pensa que o tempo para A gente sempre acha que é pouco segundo o minuto Uma hora acaba Tendo a parte administrativa cuidada e resolvida Eu fiz a parte que eu tava mais esperando e mais louca pra fazer a minha vida inteira Que era mergulhar na parte criativa E me deparei com o principal problema de toda a minha vida Eu não sou compositora Não sou, não adianta Não faço música boa Boa mesmo de você olhar e falar Aquela melodia que faz a nona do Não sou Principalmente porque eu não toco nenhum instrumento muito bem Eu arranho no violão e tal Mas eu não sou musicista Eu não toco nenhum instrumento Eu canto Eu conto muito com a ajuda dos grandes músicos na minha vida Pra me dar esse suporte Tanto que quando eu tenho alguma ideia Alguma dúvida de tom ou de alguma coisa Eu li pro meu pai Pai, que tom é esse? Tipo, meu pai de ouvido fala e tal Eu gosto muito do mundo todo Eu tenho tentativas de compor E algumas coisas saem legais Ah, a gente pôde ver o lance do tom também Mas pro meu primeiro CD Pro som da minha vida Que eu tô formulando há muito tempo Eu precisava de um compositor que entregasse a mensagem A vantagem é que eu sabia tudo o que eu queria dizer E como eu queria que as músicas fossem E o pré-estabelecido já tava muito bem definido Que geralmente é onde o compositor tem mais dificuldade pra compor pra alguém Eu tinha o recheio Eu tinha o sentimento Eu tinha todos os temas Eu tinha manilha, eu tinha textos Eu tinha tudo em volta Então eu decidi Junto com o Juliano Eu tive essa ideia E ele topou De eu fazer uma equipe criativa Onde eu fazia o briefing do que eu queria E eu ia acompanhando a criação deles Foi uma coisa muito inovadora É o que me dizem Porque todo mundo que participou Inclusive o Juliano Que já compôs com uma galera E já trabalhou com uma galera Falou que nunca trabalhou assim Mas eu amei Porque era exatamente isso que eu queria Essa equipe, essa cúpula criativa Funcionava da seguinte forma Nos reunimos no primeiro dia E eu apresentei tudo pra eles As coisas que eu pensava Que eu queria Fiz todo o briefing inicial De toda aquela minha pesquisa Tudo que eu tinha pensado Eu dei uma lista pra eles Eu fiz textos Mandei e-mails E o mais importante Que eu bati a tecla É eu quero que o CD todo Seja autobiográfico Tudo eu falando E eu falando de mim E tudo tá baseado Em algum momento na minha vida Essa é a música de fora Música de braço do alto Daquela massa do alto A reunião começou assim Começou esse estabelecimento Entre os compositores E eu e o Juliano Ficou estabelecido Que tudo passaria por mim Pelo Juliano E que não ia ter apego Que eu realmente ia dizer O que eu não gostasse E o que precisava mudar E todos toparam E que tinha que ser minha cara Eu tinha que amar A palavra final era sempre isso Ela já introduz agora Qual vai ser a brincadeira Em algum momento Eles se arrependeram Mas no final Fiquei muito feliz De ter colocado essa cláusula Porque o CD Realmente ficou a minha cara E eu que sempre passo da hora Te devo ar A gente sempre chega atrasado Durante esse briefing Durante toda essa coisa De apresentar pra eles Quem eu era Foi praticamente assim Pra vocês pensarem como eu Escreverem como eu Vocês tem que meio que ser eu Pra ser eu Vocês tem que me conhecer Tipo um pouquinho Alguns eram muito próximos O João meu amigo Há muitos anos O Guga no caso Meu namorado O Pablo já me conhecia Há um tempo Mas não tão próximo O Gabriel eu tinha conhecido Pouco ainda Tipo Eu gostava muito Do trabalho dele Mas a gente nunca foi Muito amigo dele Conhecer Minha vida Então Tinha vários Vários níveis De proximidade diferentes E eu Me expôs muito Principalmente O que? Meu diário Os textos Que metade das músicas Foram feitas E que inspiraram Toda a equipe criativa Foram textos Que eu fiz Em formato de diário Teve a primeira reunião Teve os briefings E eles falaram Lua E esses textos Você pode mandar pra gente? Eu fiz assim Posso? Esses textos Ninguém lia O Guga ia pra minha casa E eu escondia Num lugar pra ninguém ver Tipo Eram coisas muito minhas Que eu escrevia Na praia Que eu escrevia No Paris 6 Que eu escrevia Em qualquer lugar Que eu tava sozinha De madrugada Na minha casinha Revisei todos os textos Eu tirei as coisas Mais pesadas Que não seria muito necessário Digitei tudo Porque era tudo à mão E eu Mandei pra eles Esses textos Explorando Por favor Não mande pra ninguém Por favor Não faz isso Não vai ser muito meu Muitos compositores Participaram desse processo Porque a gente teve a cúpula inicial Mas alguns se agregaram Depois dessa cúpula também Então ao todo Tem tipo Uma grande família De composição E de tipo Todo mundo sabendo Da minha vida E do que eu penso Sobre o amor Mas tudo bem Porque todos foram Muito lindos E muito pacientes Comigo E muito receptivos A minha exigência E a minha especificidade De conteúdo E de Palavras Eu cismo Com algumas palavras E algumas palavras Eu não gosto E não tem razão Pra eu não gostar E eu não posso Dar uma razão Justificável Que elas entendam De por que Que eu não gosto Dessa palavra Tipo Alma Não vou cantar Uma música com alma Outra coisa Vieram com a letra Sol Não sei o que Marra Falei Cara Isso era tipo Um compositor Que ainda não me conheci Muito bem Eu falei Então Esqueci de falar Esse detalhe Todos os meus irmãos São elementos Da natureza Não vou citar Meus irmãos Nas músicas Porque um fica Com ciúmes do outro Vamos ficar de cadinha Aquela mentira Uma palma Tem várias palavras Assim tipo Amor Amor Só num contexto Muito Eu gosto Mas eu acho Que pode Beirar o Cafona Também Tipo Sabe Eu sou Pelo menos Amor Qual era o outro Coração Eu queria botar Coração Mas o que ele está dizendo Eu acho Que eu ouvi coração Mas eu não Cara Coração Só se for Tinha vários contextos Que essas palavras Eram permitidas Mas outras Eu fui travando Eu fui falando Não Quem quer começar Meu maior objetivo Não é só Não é só para O Juliano Que foi quebrando Aí umas coisas Que eu insistia Ele dava uma outra ideia Eu ia quebrando Enfim Foi um trabalho Bem de equipe Mesmo Que eu fiquei muito feliz Assim De olhar em volta E ver Que eu tinha tanta gente Trabalhando em comunhão Para um bem Muito bonito E ver Obrigado.